Salve galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira e sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje vamos voltar ao século XIX para contar uma história de paixão, ciúme e morte. Essa é a história do fazendeiro e capitão da Guarda Nacional, Manuel da Mota Coqueiro, conhecido como a Fera de Macabu, a última pessoa condenada à morte no Brasil. Ele foi acusado de ser o mandante da morte de uma família quase que inteira, mas muitos historiadores acreditam que ele era inocente e que confessou ao padre o nome do verdadeiro culpado horas antes dele morrer. Vamos conhecer essa história que para muitas pessoas gerou uma grande maldição? Então, bora logo para o vídeo. Vlad, solta a vinheta. Pessoal, bem rapidinho, antes de começar a história, eu quero pedir para vocês que caso vocês gostem de histórias envolvendo castelos assombrados e nem tão assombrados assim, sigam o nosso outro canal aqui no YouTube, tá bom? Castelos do Tempo. Lá também tem alguns vídeos aqui do Mistérios, mas tem muito material lá que nós não colocamos aqui. Manuel Mota Coqueiro, mais conhecido como Mota, nasceu em fevereiro de 1799 na fazenda do Coqueiro, São Paulo, embora em sua certidão de nascimento conste como 17 de agosto de 1802. Era filho de Manuel José da Mota, administrador da fazenda, e de Ana Francisca do Nascimento. Fato comum à época teve em seu nome acrescentado Coqueiro, em virtude de ter nascido na fazenda Coqueiro. Mota tinha mais dois irmãos, Antônio Francisco e Ana Francisca, e eles passaram toda a infância na fazenda administrada pelo pai. Aos 17 anos, Mota foi para a cidade de Campos aprimorar os estudos e ficou hospedado durante dois anos na casa do seu padrinho e também tio, Manuel Batista Pereira, que era pai do seu grande amigo e primo, Julião Coqueiro. E esse Julião, gente, ele teve uma importância muito grande nessa história e praticamente foi ele que planejou durante muitos anos uma terrível vingança que culminou na morte do seu primo. A origem de uma rixa muito intensa se inicia quando Julião pediu para o seu primo Mota que cuidasse da sua noiva, uma moça chamada Joaquina Maria de Jesus, enquanto ele estivesse fora, também aprimorando seus estudos. Julião era um homem influente na política e possuía bastante proximidade com Dom Pedro II, já que o seu irmão, José Bernardino Batista Pereira de Almeida, foi ministro da justiça e da fazenda de Dom Pedro I. Por que que o Julião fez esse pedido para o primo dele cuidar da sua noiva enquanto ele estivesse no Rio de Janeiro estudando? Porque além deles serem primos, eles eram muito amigos também. Essa moça estava passando uma temporada na fazenda do pai do Julião. Então, para que ela não se sentisse sozinha, desamparada, digamos assim, ele pediu então essa ajuda para o primo dele, que acabou gerando ali um resultado nada favorável, porque de tanto cuidado que o coqueiro, o Mota coqueiro, teve com essa moça, eles passaram muito tempo juntos, faziam caminhadas, começaram a descobrir que tinham grandes afinidades em comum e com isso eles acabaram se apaixonando. Em um certo dia, ele organizou um café da manhã ao ar livre para conversar com essa moça e lá ele fez essa declaração, que ele gostava muito dela e ele sentia que era correspondido. E ela, sim, ela confessou que ela também já estava apaixonada por ele e dali em diante eles não se desgrudaram mais. Mesmo sabendo que ele iria enfrentar um grande problema familiar, né, em assumir o seu amor pela Joaquina, ele não mediu esforços, conversou com o Julião, escreveu uma carta para ele, esse primo voltou rapidamente do Rio de Janeiro, eles tiveram uma grande briga por causa disso. Mesmo com um escândalo familiar e várias brigas, os enamorados se casaram em fevereiro de 1820. Julião Coqueiro, ferido e traído, prometeu vingança. Sua vingança demorou, mas um dia ela chegou e a gente já vai chegar nessa parte da história. O Mota e a Joaquina eram um casal extremamente apaixonado e cada vez mais que isso era demonstrado em público, mais a ira do Julião Coqueiro crescia. Obviamente ele se casou posteriormente, mas mesmo a esposa dele, dizem, né, a história conta que mesmo a esposa dele sabia que o grande amor da vida dele havia sido sim a Joaquina e que ele nunca tinha esquecido. O Mota, a Coqueiro e a Joaquina foram muito felizes, eu não consegui descobrir se esse casal teve filhos, eu acredito que não, porque em nenhuma fonte isso é mencionado. Só que eles não foram felizes durante muito tempo, cerca de três anos depois ela ficou gravemente doente e ela faleceu ainda muito jovem, três anos após o casamento dela, deixando seu esposo totalmente desolado, mas não tão desolado assim, porque algum tempo depois ele logo já se casou novamente. Em novembro de 1824, o Mota Coqueiro recebeu como herança uma grande extensão de terras na região de Macabur, no Rio de Janeiro, e essa propriedade era vizinha da fazenda de um inimigo mortal dele. Quem era esse inimigo? O seu primo Julião Coqueiro. Essas terras que o Mota herdou, elas foram batizadas por ele como Fazenda Bananal, e lá ele começou a construir a sua imensa fortuna. Foi nessa mesma época que, através de um primo, Mota Coqueiro foi apresentada a uma mulher que transformaria sua vida para sempre, muito mais talvez do que ele realmente imaginava. Essa mulher se chamava Úrsula Maria das Virgens Cabral. A Úrsula, ela era uma mulher rica, uma fazendeira, e ela tinha uma posição social muito forte, ela era muito respeitada, destemida, ela já tinha dois filhos do seu primeiro casamento, mas eu não consegui descobrir se ela era mãe solteira ou se ela era viúva. Eu acredito que ela era viúva, porque ela era tão respeitada naquela época, que provavelmente ela teria sentido esses dois filhos em um casamento sólido, porque se ela fosse mãe solteira, talvez com muito dinheiro ela tivesse uma visão diferente, né, da sociedade, mas eu acredito que não, porque ela é muito bem falada, mas essa parte da vida dela, pra mim, pelo menos, não ficou muito clara. Se ela ficou viúva logo depois do casamento, como é que era a vida dessa mulher antes de conhecer o Mota Coqueiro. Então, se você souber de alguma coisa a respeito da Úrsula, deixa aqui pra mim nos comentários. A Úrsula, ela também é descrita pelos historiadores como uma mulher de personalidade extremamente forte, isso ela já teria demonstrado para o Mota assim que eles se casaram, e esse foi um dos pontos também que chamou bastante a atenção dele. Logo depois que eles se casaram, eles já uniram, então, as suas duas fortunas, porque ela era também extremamente rica, e logo depois eles já começaram a organizar alguns planejamentos para que algumas novas terras fossem também adquiridas por eles. No início, eles arrendaram essas terras, e depois eles começaram a ocupar, supostamente, terras abandonadas, e foi aí que Mota adquiriu muitos inimigos, tanto na política, como inimigos fazendeiros, como também inimigos eclesiásticos. Por que o Mota conseguiu também adquirir inimigos eclesiásticos? Porque algumas dessas terras que ele ocupou tinham sido doadas em sesmarias aos padres beneditinos, que nunca a ocuparam. Posteriormente, o Mota e outros fazendeiros ocuparam essas terras, e isso gerou um conflito entre ele e outros grupos de fazendeiros também, e somado aos padres beneditinos, esse homem ficou muito mal falado na região. Alguns homens escravizados foram mandados para a região onde o Mota ficava em Campana para tentar conseguir aquelas terras. Alguns homens estavam fortemente armados, mas o Mota também enfrentou todos eles, conseguiu também um grupo de colonos que estavam dispostos a ajudá-los, e com isso ele venceu alguns conflitos e conseguiu, então, a posse dessas terras. Tantos padres quanto esse outro grupo de fazendeiros se tornaram inimigos mortais de Mota Coqueiro, e com isso, seu primo, Julião, aproveitou dessa situação para botar ainda mais lenha na fogueira e prejudicar muito mais a imagem de Mota, porque o desejo de vingança dele, gente, estava cada vez mais vivo. Mesmo com o passar do tempo, esse homem nunca esqueceu a situação que envolveu a perda da sua noiva. Dono de cinco fazendas e muitos escravizados, Mota Coqueiro era respeitado pela sociedade local, e por isso ele foi convidado para um casamento realizado na fazenda Kissamã, isso lá no Rio de Janeiro. E nessa cerimônia estava presente o imperador Dom Pedro II, e nesse casamento, o Mota e a Úrsula são apresentados oficialmente para o imperador, eles tinham que dar um beijo na mão de Dom Pedro II, e mal sabia o Mota que cerca de sete anos depois, aquela mão que ele estava beijando, iria negar a ele o pedido de clemência, levando ele diretamente para a forca. Após a abolição da escravidão, Mota Coqueiro iniciou parcerias com os colonos que eram livres, a fim de que pudessem trabalhar para ele, sendo um deles o meeiro, Francisco Benedito da Silva, que junto com a sua grande família, foi trabalhar na fazenda Bananal. A história conta que o Francisco, ele era um homem bastante trabalhador, mas que ele bebia muito, e quando ele foi pedir emprego lá na fazenda do Mota Coqueiro, ele já levou com ele a sua esposa e seis filhos. Porém, quatro anos depois, a filha mais velha do Francisco, que se chamava Francisca, cresceu, se tornou uma linda jovem, e chamou bastante a atenção do Mota Coqueiro, não demorou muito tempo para que ele se aproximasse dessa moça. Segundo registros históricos, ele teria sido correspondido, não foi nenhuma situação que ele obrigou ela a fazer nada, pelo menos é o que consta que ela teria se envolvido com ele, de livre e espontânea vontade, mesmo ele sendo muito mais velho do que ela. Não demorou muito tempo para que encontros calorosos fossem vistos pelos escravizados, porque esse casal, ele se encontrava em qualquer lugar da fazenda, casal de apaixonados, vamos dizer assim, eles iam para cachoeiras, para as plantações, e não demorou muito tempo também para que ele levasse essa moça para dentro da casa dele, quando a Úrsula não estava, porque ela costumava viajar bastante pelas outras fazendas, era uma mulher que trabalhava bastante na linha de frente da produção dessas fazendas, cuidava com muito afinco da educação dos filhos que não ficavam propriamente na fazenda Bananal, então ela passava muito tempo fora da fazenda oficial onde o Mota Coqueiro ficava, que era justamente a fazenda Bananal. Com isso ele teve bastante confiança, pagava muito mais até para os funcionários não contarem isso para ninguém, para que eles ficassem de guarda, enquanto ele estava namorando com essa moça dentro da casa dele, não demorou muito tempo para que ela engravidasse. Porém, mesmo Mota pagando um pouquinho a mais para esses empregados, a fofoca se espalhou e não demorou muito tempo para que Úrsula das Virgens descobrisse que estava sendo traída dentro da sua própria casa. Úrsula e Mota discutiram e ele confessou a traição. Há alguns registros que mencionam que alguns empregados que trabalhavam dentro da casa escutaram quando Úrsula falou na mesa do jantar que queria a cabeça de Francisca em uma bandeja. O Francisco, né, que era o empregado do Mota Coqueiro e pai também da moça que estava grávida, ficou sabendo dessa situação e também tentou tirar grande proveito. Ele chamou o Mota para conversar, disse que sabia de toda a história, que a filha dele não era qualquer uma, mas ele sabia que ela não poderia se casar porque o Mota já era casado, porém na barriga dela estava sendo gerado o herdeiro do grande capitão da Guarda Nacional e fazendeiro também e ele achava justo que esse neto tivesse também bastante regalias e ele pediu para o Mota que passasse a propriedade da Fazenda Bananal para o nome dele. Isso foi negado, o Mota Coqueiro teve uma grande discussão com o Francisco, pediu para que ele saísse das terras, mas o homem simplesmente se recusou e com isso o relacionamento que o Mota tinha com a Francisca também já havia chegado ao fim. Mota Coqueiro, com medo da ameaça moral de Francisco, contratou um homem chamado Florentino da Silva, mais conhecido como Flor. Para intimidar o Francisco, o Mota inventou uma grande farsa dizendo que o Flor, na verdade, era um grande pistoleiro que já havia matado inúmeras pessoas e que já estava marcando também o Francisco, só que isso, gente, era uma grande mentira porque, na verdade, o Florentino era um lavrador desempregado que aceitou fazer esse papel, mas era um homem que, segundo a história conta, de violento, não tinha absolutamente nada. Na noite chuvosa de 11 para 12 de setembro de 1852, em Macabu, o colono Francisco Benedito e sua família foram brutalmente assassinados em sua própria casa. A casa da família foi invadida por um grupo de seis a oito homens armados com foices e pedaços de pau e com essas armas oito integrantes da família morreram, inclusive crianças de apenas três anos de idade. Francisca, filha grávida, foi a única que escapou disso tudo. Ela conseguiu subir uma árvore e como estava muito escura ela ficou quieta. Enquanto ela via a irmã dela que tinha ido junto com ela se esconder próximo dessa árvore, ela viu a irmã sendo arrastada novamente para dentro da casa e lá ela também perdeu a sua vida. A Francisca, ela já estava com a gravidez bastante avançada, eu não sei exatamente quanto tempo de gravidez ela estava, mas não era no início, ela conseguiu manter calma, não sei como, mas ela ficou escondida lá nessa árvore e como estava chovendo bastante, era muito escura a noite, acabaram, né, não vendo ela em cima dessa árvore e foi ali que ela conseguiu salvar a sua vida, mas ela presenciou toda aquela brutalidade com a sua família. Depois do massacre, a casa foi incendiada, mas a chuva não permitiu que os corpos fossem queimados totalmente e foi por isso que muita coisa também foi descoberta disso tudo que aconteceu. Mota Coqueiro tinha chegado na fazenda Bananal na tarde daquele mesmo dia e no período em que o crime estava acontecendo, ele estava na casa grande em reunião de negócios com vários empresários locais que desejavam comprar madeira das terras dele. Esses empresários depois também foram interrogados e eles disseram que não viram nenhum movimento suspeito e que o comportamento do Mota estava aparentemente normal. Francisca fugiu durante dois dias pelas matas até que pediu auxílio na fazenda de André Ferreira dos Santos, um fazendeiro e grande inimigo de Mota Coqueiro. O André imediatamente levou o caso até as autoridades competentes e o delegado e o subdelegado de Macaé na época que também eram muito amigos do André e também não gostavam nem um pouco do Mota Coqueiro já consideraram esse homem o primeiro grande suspeito. Julião Batista Coqueiro primo traído de Mota ficou sabendo da ocorrência e conversou com André que sob sua influência acusou também formalmente Mota Coqueiro de ter sido o mandante das mortes. No dia seguinte o Mota sabendo que ele já estava sendo acusado literalmente pelos delegados da região ele mandou chamar todos os escravizados que ele tinha fez uma grande roda e perguntou para eles se eles sabiam de alguma coisa ou se eles tinham sido pagos por alguém para fazer aquele tipo de barbaridade porque ele provavelmente agora estaria em maus lençóis e ele não teria culpa nenhuma. Um dos seus escravizados um homem chamado Carlos teria dito que sim que ele havia participado desse crime porque ele queria defender o patrão dele só que nesse momento o Mota ficou com muita raiva pegou um chicote deu uma grande surra nesse homem posteriormente mesmo esse homem o Carlos ter confessado para o seu patrão que ele tinha participado disso tudo misteriosamente o nome dele não foi colocado no inquérito desse caso não demorou muito tempo para que os jornais da época que também não gostavam muito do Mota porque eram aliados do Julião Batista também ajudou muito a piorar a imagem do Mota coqueiro e logo em seguida ele já começou a ser chamado de a fera de Macabu sabendo que a situação dele não estava nada boa ele ficou com muito medo chamou a Úrsula para conversar porque além dela ser esposa dele ela era também uma grande conselheira e ela era vista assim como um porto seguro para ele ele chamou ela para conversar nesse momento ela não teria conseguido ter um pensamento muito lógico ela ficou muito assustada tinha muito medo que alguma coisa pudesse acontecer com o marido dela e ele também sem ter nenhum tipo de aconselhamento dela ficou sem saber o que fazer e resolveu fugir ele disse para Úrsula que ele ficaria cerca de 15 dias fora até que a situação abaixasse porque ele achava que realmente com o tempo tudo aquilo ali poderia acalmar um pouco mais mas obviamente ele estava redondamente enganado Mota sabendo que estava sendo chamado de a fera de Macabu começou a se esconder pela região inclusive nas matas ele deixa a barba crescer para esconder um sinal de nascença que ele tinha no rosto mas não demorou muito para que ele fosse reconhecido e entregue para as autoridades ainda mais que uma grande recompensa foi colocada para quem achasse esse homem ou para quem desse qualquer tipo de informação e quem estava financiando essa recompensa o primo dele Julião Coqueiro assim que Mota foi preso ele foi levado diretamente para Campos logo depois Florentino e um outro funcionário de confiança de Mota chamado Faustino eles também foram presos e os escravizados da Fazenda Bananal começaram a ser investigados naquela mesma madrugada em que o Mota foi preso a Úrsula consegue uma autorização especial e consegue então conversar com seu marido só que ela não consegue entrar dentro da cela eles conversam apenas pelas grades e ela teria saído amparada por alguns policiais ela desmaiou porque ela sabia que provavelmente o marido não sairia com vida daquela cela mas muita gente garante que não era só por causa disso que ela passou mal mas sim porque ela também tinha um grande segredo que ela não poderia revelar alguns escravizados de Mota Coqueiro testemunharam contra ele e isso gente já fazia parte de uma grande armação de Julião com as autoridades e outros inimigos do seu primo porque na época os escravizados eles não poderiam jamais testemunhar contra os seus senhores e essa regra que era severamente aplicada em outros casos simplesmente foi esquecida no caso do Mota Coqueiro ou seja desde o início esse caso já foi bastante articulado para que ele fosse condenado à morte com isso Florentino Faustino e um escravizado chamado Domingos foram acusados junto de Mota Coqueiro de serem os executores do crime uma outra situação também bastante bárbara que foi autorizado num caso assim é a respeito de uma ideia que o Julião Coqueiro deu para os delegados porque eles queriam atiçar a ira da população que já era bem grande para cima do Mota Coqueiro que agora ninguém mais chamava ele de Mota só chamavam ele de a Fera de Macabu então o que o Julião Coqueiro teve em mente ele mandou buscar as roupas ensanguentadas das vítimas e mandou pendurar em cada poste mandou botar algumas estacas ali na região em cada estaca de madeira estava então uma peça de roupa suja de sangue e um homem foi contratado para fazer ali uma espécie de teatro dizer para as pessoas o que o Mota Coqueiro tinha feito e com isso obviamente foi a mesma coisa que você jogar gasolina numa fogueira a ira da população estava muito grande tentaram entrar lá na prisão onde ele estava tentaram linchá-lo foi bastante até dificultoso para as autoridades impedirem que tudo isso acontecesse porque eles não queriam que o Mota fosse linchado eles queriam que ele fosse para a forca vítima de uma conspiração armada por seus adversários Mota Coqueiro julgado duas vezes de forma parcial e condenado a morte mesmo seu advogado fazendo uma excelente defesa reunindo todos os pontos ilegais que estava acontecendo nesse caso era como se ele estivesse falando para os ventos porque o juiz simplesmente não considerava nada que a defesa estava colocando ou seja já era um julgamento totalmente armado tanto o advogado quanto o Mota quanto os jurados que estavam ali eram apenas figurantes porque a sentença já estava dada alguns dias depois do primeiro julgamento Mota foi levado para a prisão de Aljubi no Rio de Janeiro e o lugar era um verdadeiro inferno historiadores falam que era um local extremamente quente com praticamente nenhuma ventilação e muitos prisioneiros morriam antes mesmo de chegar a forca três meses depois do primeiro julgamento Mota passa por um segundo júri que mantém a sentença de morte depois disso Mota Coqueiro é transferido para a fortaleza de Santa Cruz em Niterói essa fortaleza nós também temos um vídeo aqui no canal falando sobre alguns relatos sobrenaturais com tão história histórica desse lugar também que pouca gente conhece que foi um local de muita importância para o Brasil um lugar muito bonito mas que guarda memórias extremamente dolorosas então é também considerado um lugar muito assombrado e o Mota Coqueiro também passou por lá por causa das celas úmidas da fortaleza Mota Coqueiro foi levado para um hospital duas vezes quase sem vida devido a uma infecção pulmonar mas ele foi tratado com muita atenção não porque existia uma preocupação com ele mas porque as autoridades precisavam que ele estivesse pelo menos um pouco mais recomposto e lúcido para que ele pudesse escutar a pena de morte que ele teria porque o interesse das autoridades não era que ele morresse numa cela de prisão mas sim que ele fosse enforcado em praça pública e foi o que aconteceu o advogado do Mota ainda tentou uma última cartada ele queria tentar o pedido de clemência o pedido de graça para Dom Pedro II porque nesse caso se o imperador concedesse a ele o perdão real ele poderia sim ser absolvido só que o imperador nesse caso ele já tinha bastante influência também a respeito de Julião Coqueiro que também tinha muito contato direto com ele eram praticamente amigos então por causa disso o Dom Pedro II acreditou realmente que o Mota Coqueiro pudesse ser culpado de tudo isso e ele negou o pedido de graça então não havia mais nada o que fazer ele realmente estava condenado a morte na véspera do enforcamento o Mota recebe em sua cela a visita de um padre a quem ele confessa sua inocência e revela o nome do verdadeiro mandante do crime mas ele pediu para que o padre jamais revelasse ao público e também as autoridades ele queria que esse segredo fosse levado realmente a sério que aquela aquela ordem que o padre tem de não contar o que realmente um fiel contou a ele em segredo de confissão fosse quebrado então além do padre não poder contar por causa dessa ordem que ele tinha da igreja ele também teve esse pedido feito diretamente pelo Mota o Mota pediu por favor para que ele jamais contasse quem era o verdadeiro culpado só que o Mota Coqueiro ele não sabia ele nunca soube na verdade logo de início quem foi o verdadeiro mandante porque assim gente até hoje os historiadores que investigam esse caso e até mesmo as autoridades eles acreditam que o Mota realmente era inocente que uma outra pessoa mandou fazer toda aquela barbárie muita gente acredita que o verdadeiro culpado disso tudo foi a Úrsula das Virgens porque ela tinha um grande interesse na morte da Francisca mas ela também tinha muito medo de confessar que ela tinha sido a mandante porque provavelmente o Mota também não seria absolvido por isso seriam enforcados os dois só que depois de escutar essa confissão como é que ah Bruna mas como é que essa história vazou já que o padre não podia falar nada e já que o Mota também não queria que ele contasse então como é que essa história vazou e persiste até os dias de hoje porque alguns carcereiros que estavam lá escutaram mais ou menos ali o que o padre e o Mota estavam conversando e o nome da Úrsula teria sido colocado nessa conversa logo depois o padre saiu para um bar local dizem que ele encheu a cara quase falou demais foi retirado de lá por algumas autoridades e no dia seguinte esse homem foi transferido de paróquia e depois disso ninguém mais soube o destino dele então provavelmente ele foi mandado para um local muito longe dali porque ele falava que não aceitava que ele não entendia porque que a igreja pedia obrigava os padres a manter um sigilo de confissão em casos assim que ele já estava quase falando e como não era interesse das autoridades locais inocentar o Mota esse homem simplesmente foi riscado do mapa minutos antes de ser enforcado Mota Coqueiro lança uma maldição na cidade pela injustiça cometida ele diz que Macaé não terá nenhum progresso durante 100 anos pelo que fizeram com ele naquele momento gente olhares apreensivos foram lançados e muitos que gritavam para o carrasco fazer o seu papel ficaram em total silêncio e tem algumas histórias que contam que nesse momento que o Mota lançou essa maldição na cidade um pé de vento surgiu do nada foi um vento muito forte e as pessoas que naquela época também eram bastante supersticiosas já começaram a se perguntar se ele realmente era culpado daquilo tudo no dia 6 de março de 1855 Manuel Mota Coqueiro conhecido como a Fera de Macabu é enforcado na Praça da Luz em Macaé aos 56 anos de idade só que até esse homem morrer ele teve um sofrimento ainda maior no momento no momento em que o cada falso abre e Mota Coqueiro cai o pescoço não quebra de imediato e para terminar o serviço o carrasco protagonizou uma das cenas mais horrorosas já vistas aí mesmo é que quem aplaudia a morte dele virou de costas e foi embora em absoluto silêncio porque dizem que pessoas desmaiaram nesse momento que não conseguiram ver o que aquele homem precisou passar porque como o pescoço não quebrou o que que aconteceu muitas pessoas pediram para que o carrasco desse um tiro nele para terminar aquela agonia logo mas o carrasco disse que não que esse não era o procedimento que ele tinha que fazer ele subiu na corda da forca colocou os dois pés no pescoço desse homem no ombro desse homem para que ele então pudesse pressionar com as pernas até ele conseguir escutar o estalo do pescoço mas mesmo assim ele não estava conseguindo fazer isso foi uma coisa muito difícil de fazer ele teve que fazer um grande esforço físico para conseguir deslocar o pescoço e só depois que aquele barulho então foi escutado ele foi infelizmente declarado morto depois de todo esse sofrimento então o Mota Coqueiro foi uma pessoa que sofreu bastante tanto nas celas quanto no momento em que ele estava sendo enforcado com a morte de Mota a família Coqueiro simplesmente se desintegra os filhos abandonam o sobrenome do pai e Úrsula enlouquece sendo vista falando em sangue e em coisas sem nenhuma conexão muitos acreditam que era por culpa e vocês já sabem porquê porque muita gente fala que na verdade quem mandou matar essa família teria sido a Úrsula ou então um dos filhos do casal Úrsula das Virgens não superou toda a tragédia e morreu totalmente insana um ano após a execução após a constatação da morte de Mota prevaleceu um sentimento de dor coletiva que sucedeu a execução Macaé viveu 100 anos de torpor marcados por um profundo arrependimento coletivo e a cidade realmente não teve nenhum marco muito próspero nesse período e foi justamente durante 100 anos que foi a maldição que o Mota lançou nessa cidade a cidade realmente não progrediu e muita gente acreditava que era por causa sim dessa maldição e não era só a questão da prosperidade da cidade de Macaé mas qualquer problema pessoal que essas pessoas tiveram era sim colocada a culpa na maldição da Fera de Macabu de maneira notável e curiosa em 1955 exatamente 100 anos após a maldição ser lançada a recém-fundada Petrobras iniciou pesquisas que 20 anos mais tarde revelariam as maiores reservas brasileiras de petróleo na chamada Bacia de Campos localizada no mar bem em frente a Macaé ou seja quando acabou o período da maldição a Petrobras então já começa a ascender e pesquisas posteriores vão deixar essa cidade extremamente próspera algum tempo depois do enforcamento descobre-se que Mota Coqueiro tinha sido a inocente vítima de um terrível erro judiciário após a acusação de ser a Fera de Macabu ele se tornou alvo de uma grande conspiração política da qual participaram polícia justiça igreja governo e quem mais pôde se aproveitar da situação e a imprensa da época a gente também não facilitou distorcia bastante a situação e na verdade até hoje isso ainda acaba acontecendo abalado e com um peso enorme em sua consciência o imperador Dom Pedro II decide que dali em diante ninguém mais teria enforcado no Brasil como pena de morte porém a revelação do erro judiciário se deu somente em 1877 24 anos depois que Mota foi condenado há alguns historiadores pouquíssimos na verdade que ainda duvidam da inocência dele mas para Dom Pedro II esse foi um erro muito claro que ele se desculpou não havia imaginado o que fazer mas que realmente depois toda a cidade ficou com uma profunda vergonha de ter participado daquela armação que na verdade fazia parte de um coração partido muito amargurado que era do primo dele e também de fazendeiros e padres que queriam as terras que ele havia adquirido de uma forma talvez não muito leal mas ele conseguiu essas terras na época e não era só ele que fazia isso naquele tempo então assim gente essa história de Mota Coqueiro conhecida como A Fera de Macabu foi a última pessoa a ser condenada a morte no Brasil e realmente Dom Pedro II levou essa culpa com ele até o dia da sua morte então é uma história que muita gente talvez não conheça tem algumas novelas que já colocaram também o Mota Coqueiro como personagem claro que era uma coisa muito ficcional a novela Escrava Isaura que passou na Rede Record alguns anos atrás e que eu assisti inclusive falava bastante também teve uma parte da novela que contou a história do período que o Mota ficou preso tá bom gente eu espero que vocês tenham gostado deixa aqui pra mim nos comentários o que vocês acham disso tudo se foi realmente a Úrsula mandante do crime se foi um filho do casal ou se por acaso possa ter sido sim o Mota Coqueiro que eu não acredito que tenha sido ele tá bom um beijo grande e até o próximo vídeo tchau tchau district 1 be advised incoming 9-1-1 callers are reporting um numerous code 6 parties racing business 2 we're moving a quadrant we're going to focus on the north side of his last known 20 we're going to we're going to